Olá, sejam bem-vindos. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Hoje, 4 do 7, trago para vocês todas as lives de hoje. Começando as primeiras lives de hoje, caso falte alguma, deixe aqui no comentário. Às 16 horas, Raiz Saia Rodada. Às 16 horas, Eric Landy. Às 19 horas, Rita de Cassia. Às 20 horas, Banda Kitara. Às 16 horas, Bruno e Marrone. Às 18 horas, live do véi Jailson Santos. Às 22 horas, Valkyria Santos e Priscila Sena. Às 21h30, com Mayara e Maraíza. Essas são as lives de hoje, caso falte alguma live, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like e não perca os próximos conteúdos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto